Ela me diz que sou uma treta, não para a cabeça A moça tem razão Quem sabe essa agonia um dia passa E me deslumbra o som do violão Cantaram lá minhas letras, ganhei esse mundão Mesmo sabendo que daqui não levo nada Com a falsidade, a inveja vai estar ao meu redor Que rosto e um bonito um dia te envelhece Será rico ou seja pobre vai voltar pro pó Do nada eu vi, nó brotou e abalou Olha na vela sem teto, olha esse amor No mar mais distante nós imaginou E nessas mesmo fui que fui, meu bom não é conquistou Ligo boy, te falei O que? Que o mundo acabou tá de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada pra sua insensatez Ligo boy, te falei Que o mundo acabou tá de vez Quer falar que foi minha ex Quem muito fala pouco faz Por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Decepções ensinam, eu aprendi Que pra evoluir Coisas ficam pra trás Para as novas surgir Então mente, mas já sempre motivado Em busca de um aprendizado Que isso nada te tira Um alicerce mais fortificado Bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensaria Acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim Do que eu sou Modelos e naves que ontem era distante Agora corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor Vida mudou Não foi do nada Pra isso eu lutei Continuo nessa luta Que ainda não acabou Só que o mundo não girou E com ele eu voei Ligo boy Te falei Quer falar que foi minha ex Agora tá Então desce mais como de Dom Perrier Tipo GTA viciada em viver Brisa nas rodas, no jaca, no raca Mas o velho pixante e gemer Elas pedem com o cara que preste Mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolvendo com o capagete Que te come no quieto Por isso a voz sai janta Quando ela me trova É sempre aquele resumo Odeio aos que soca fofo Quero a que soca fofo Por isso calma ao jeito do vagabundo Todo tatuado Semblante de choro Infinito, quieto Carros velozes, boatos Bebidas, mulheres Bota igual a Guilherme Bebida, na noite paulista Que tudo acontece Tá com o pai Vai GP trapilado No fundo ela sabe Que os moleque manda Blicou Quarentena No arroba do Insta De come e de exame E aí, Guilherme Cê tá tirando com esse tal de pai Bota o capageste Que hora cê vai voltar, meu? Tô te esperando Bota o capageste Ih, chique Ó o boquete, hein? Moiou pro seu lado, hein? Infinito, quieto Carros velozes, boatos Bebidas, mulheres Bota o capageste Bem-vindo à noite paulista Onde tudo acontece Infinito, quieto Carros velozes, boatos Bebidas, mulheres Bota o capageste Bem-vindo à noite paulista Onde tudo acontece Tinha que ser ele bem, mulher? Ave Maria Tinha que ser o senhoria E aí, Odila Novamente, daquele jeitão Que nós tá ligado Pesadão Escuta Traquei pesadão Fumando um arrecer Tocando Odila No som da nave E acho que o cara encosta Quero em menagem Brota e se gosta Cola na grade Mais Trito do quesito Que o normal Mais requerido Que a roleta Que o peito a um Maloqueiro Tá com as patias Para pau Fora o via Pra ventuxa Buxa do brau E eu descendo Na quebrada Com a regata Do timão A silicona Na trajada Baseadão Fazendo salseira Revoada Dos irmãos Rope de perversa E não cola Se é vacilão Tudo bem Conhece Pós Nos bicupers Até que se apeste Entre sempre Saio Sempre Aprendendo com os fotos Sempre Aprendendo com o velho Estado Que maloqueiro Bom andar Sem deixar Rastro Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar Do viu os maloca Confia Pica Cavalona No giro Agora Nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar Do viu os maloca Confia Pica Cavalona No giro Agora Nós tá de esportivo Cheiroso Cheiroso nos trajes Tocando essa áudio Toda zona é noite As cachorra late No alto falante Ouvi do maloqueiragem Muito ouro no babote No giro na cidade Nos trajes mais bonitos Nós fecha camarote Que é os moleque bandido Que estoura no norte E os bico enrustido Se incomoda com a porte Calma aí meu amigo Hoje a inveja sofre Tá tudo sob controle Os progressos ativados A maldade é podre Por isso tô blindado Dentro da evoque Com os fumei lacrado Fogo na smoke Joga fumaça de ácido Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar Do viu os maloca Confia Pica Cavalona No giro Agora Nós tá de esportivo Pois é Acompanha aí Que agora o feed Pra chustar Do viu os maloca Confia Pica Cavalona No giro Agora Nós tá de esportivo Ai é o panaca É o funk Revolucionário Da meter É Restore de la fac Restore de la fac DJ Aladim O gênio dos beat Ei bebezinho Ops Paiva Cadu As minhas bebezinhas Estão na faculdade É Na faculdade Mas peraí 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 Vamos falar das bebezinhas Que vai tá pegando É que essas putas Me sufocam Não tem medo De bandido De tarde na faculdade De noite Ela tá no giro Coração calejado Cansou de desilusão Odeio o playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe O que impressiona A filha dela Tem que ter Varias tatuagens Palhação Deixa a moguela Roncaria forte E com o novo Vive a fama No mar de tubarão Sereia vai virar piranha Ei paiva As princesinhas da faculdade Tão querendo banana split É que essas putas Me sufocam Não tem medo De bandido De tarde na faculdade De noite Ela tá no giro Coração calejado Cansou de desilusão Odeio o playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe O que impressiona A filha dela Tem que ter Varias tatuagens E os palhação Deixa a moguela Roncaria forte E com o novo Vive a fama No mar de tubarão Sereia vai virar piranha Ei paiva As princesinhas da faculdade Tá querendo banana split DJ Aladim O gênio dos beat Ai é o Panaca É o funk revolucionário Porra Final de semana Tá caixando o sol Papo de avanão E pra que veio da lama Hoje a Sorayama Vinte e quatro Tô com a borracha Toda pronta Lá sobe a fumaça Do meu arce Eu piso fundo No meu corpo Esporte Larni Depois que eu bebi Eu piso louco E o outro tarde E o inimigo Do fim E mais quantas vezes Chorei Pedindo tudo Que eu tenho hoje Já fui bandido Trudeu Já tropei no santo De pandoleiro E Jesus Cristo Era minha coach Sofrimento Pastor Ouro maciço Na bola de traca Olhos mandados Me levantando a santa E graças a Deus Que a vida tá mudada Do nada Eu vou morando Com o domínio Do lado dos ricos Dividindo o mesmo Que troca Coisa maluca Vai ter churrasco Brejo e pagodinho Vocês não gostam, né? Então pode dar busca Soba, fuma, fuma Pé na piscina Tô, mano Viver na vida Tô preferindo mais Amor e paz Assim nós vai Soba, fuma, fuma Pé na piscina Tomando Pum Viver na vida É o patraca É o corte revolucionário Porra